E aí pessoal, aqui é o CalaWalk666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo dessa vez aqui com um jogo que eu já tinha passado aqui para vocês no canal, só que agora eu estou no nível 16 já estou quase chegando no nível 17 e para quem não conhece, para quem não sabe, no nível 17 dá para virar o Leviathan Bom, parte das quests que eu deveria fazer já estão concluídas, como vocês podem ver Falta essa daqui que eu preciso usar Shotgun, essas daqui são de tempo mesmo e eu estou querendo fazer isso aqui galera, só que é o seguinte, está vendo que eles são poucos itens e tem chance de vir algumas armas, que são essas duas aqui, essas duas aqui são as únicas que eu quero E em quantidade de porcentagem pelo lucro aqui, esse karate não compensa para mim porque, como vocês sabem, sorte não é meu forte Então, em vez de eu fazer isso daqui para uso próprio, eu vou fazer para vender Falta, falta muito scrap metal, eu sei Eu gastei parte do meu dinheiro, mas para melhorar meu carro, eu consegui essa cabine aqui Inclusive, deixa eu ver aqui, eu acho que eu não gastei totalmente o meu recurso que eu poderia ter usado aqui Se der, eu coloco até uma blindagem um pouquinho melhor, porque eu estou meio insatisfeito com essa proteção aqui É, não tem a blindagem que eu precisava Será que isso daqui dá para um jeitinho? Será que vai ficar a coisa mais linda do mundo, mas vai ficar a coisa quase mais linda do mundo Vou colocar isso aqui para proteger também Vai fazer aquela proteção de blindagem titânica, mas é o que tem para hoje E vamos colocar... vamos pintar, né? Prontinho, meu tanque pós-militar já está pronto E... bom, eu estava fazendo missão, então vamos para uma batalha de verdade aqui Deixa eu ver... escolher meu prêmio Saber... eu vou atrás das shotguns Eu vou tentar fazer uma shotgun daquelas de tubo Daquelas lá de tubo é da hora Faz bastante dano e é bem destrutível, por sinal Uma ótima arma para iniciante Apesar de eu não ser tão iniciante, mas... ok, né? Faz ok O ruim dessa cabine é que ela me deixa lento em comparação com a outra Só que... as vantagens... dá para você colocar muito mais arma E dá para você também colocar muito mais... é... peso no seu veículo E ela tem bastante energia Aqui dá para você colocar bastante arma, que legal Aqui é a única parte que compensa, na minha opinião Filhos da puta, só porque eu queria cair aqui Ah... caí num lugar errado graças a esse move A gente vai acabar perdendo por causa disso, cara Tá, vou dar a volta e vou pegar eles na multigan aqui Tem quatro armas Não é nada mal Caraca, mano... Esse cara... Esse cara torreta aqui Destruir três torretas antes de morrer, caramba Vamos, é o seu... esse cara lá... esse cara torreta ali, cê é louco Bom, teoricamente essa missão eu não preciso cumprir Caso que eu já atingi o objetivo das... das 300 moedas Mas em quesito metal eu tô... tô bem soft core mesmo Novidades, eu tô com um gato novo E... e bom, eu tô tentando entrar em uma nova network Finalmente tinha saído daquela lá, da RPM E... provavelmente eu vou entrar na fullscreen Se tudo der certo, eu vou entrar na fullscreen A machinima... ela mudou a política Não sei porquê, tava da hora a política de antes Mas eu não tô conseguindo entrar na machinima não sei porquê, caralho Mas ok... de resto... era isso mesmo Caraca, mano... o cara coloca a torreta por um barato ali Oxi... o cara tá voando O cara fez uma torre... o cara realmente fez uma torre... Caraca, velho... fica na cruzão... a próxima torre... a partir do meu armamento já tá prejudicado, tô com pouca vida... então vai ser tudo de ladinho mesmo... nem dá... foda isso... Também tô meio gripado, mas... o importante que nós vai ganhar agora... ganhamos... caraca, mano... o cara fez uma torre... que cuzão... Sobrou algumas pra... me ficar zoando depois... Passou da quantidade que eu precisava... mas... o que importante é isso daqui... metal... Eu acho que eles deveriam dar mais moedas pro... mais metal... o metal deveria ser mais barato porque as que... usa pra tudo essa porra... E olha o lag... olha o lag... eita... asqueira... Já tem nego usando meu wi-fi... aqui... Não sei... eu não sou o carro mais camufiado do mundo... mas... não posso... não tinha quem sabe... A única coisa que eu trocou o carro... é aquele... eu escopio... no meu carro... Aí vai ficar delicinha só... só... solta o cara... e meto bala... Nossa... velho... a gente vai perder... perdendo... Acho que ainda dá tempo... não... não dá não... Caraca, mano... tá foda o bagulho, né? Tá um negócio... mas... bom pessoal... é isso por hoje... Hoje... começamos a criação do nosso tanque... Nosso tanque ainda vai demorar um pouquinho pra tá 100%... Essa daqui vai ser a última batalha antes de encerrar o vídeo... Porque... realmente... tá difícil aqui... tá complicado... É... a meta agora... é... chegar... a... a level 17... Pra fazer o nosso Leviathan... Fazendo o Leviathan, mano... vai ser GG... Que... um Leviathan... A gente pode colocar uma quantidade absurda... E... ele... aumenta também a capacidade de energia... Então dá pra gente colocar umas armas muito B10... No veículo... você não vai consumir tanto... Além dele... ser bem blindadão... Eu não sei exatamente... quanto que é de blindagem... Que você pode aumentar... um Leviathan... Ou se é só com as peças que você já possui... Nossau... Vou poder... estou cercado... Ninguém vai usar skill마! E aí eles vão acabar ganhando. Ih, que tiro da puta. Não tinha como não, galera. Eles montaram... Eles montaram um acampamento militar ali. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal. Quem quiser ver eu terminar aqui de captar essa bagaça aqui, eu... Uma quantidade exagerada de Scorpion Metal que colocaram. Eu sei que tem alguns itens aqui que são lindários, mas porra, mano. Não há chance de vir um estreco inútil desse. Ele ia ser um pouco mais barato. Mas é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal que eu já não estou inscrito. Compartilha com os amigos e todas as minhas redes sociais. E, bom, é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. E se o pessoal quiser, eu posto a foto do gato na página do... Na página do canal no Facebook. Então é isso. Ó quem falou, ó quem vazou e fui. E... 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 Ero. 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 Legenda por Sônia Ruberti